A caracterização do estudante traduz o sentimento de quem é vítima do tráfico de pessoas Para mostrar a tristeza e a dor das pessoas que são traficadas E a importância da gente não se calar, é preciso dizer, mostrar que é uma coisa clara e evidente As correntes simbolizam a sensação de impotência diante de um problema mundial Fernando e os amigos usaram o sábado para divulgar o alerta O tráfico de seres humanos deu ao Brasil a sexta colocação no ranking O Pará está na rota das quadrilhas Aqui no Pará principalmente é um lugar que é a rota do tráfico humano E a gente precisa dizer que é, mesmo que a gente pense que não, mas existe, é aqui também O silêncio ajuda a fortalecer grupos especializados no crime O movimento tem representação em 150 países Em Belém os integrantes ganharam as ruas em busca de aliados Nosso objetivo é esse, chamar a atenção, dizer para a população que a gente deve denunciar O número que eles podem chamar, que é o 100 Também a polícia federal Então esse é o nosso objetivo, trazer conscientização para a população A ideia deu certo Quem passou pela Praça do Operário em São Brás pode entender que é peça fundamental no combate à exploração de pessoas Esse projeto no mundo inteiro, nós estamos fazendo, começando esse ano É chamado Passos de Justiça E envolve o tráfico humano Trabalho forçado, tráfico de órgãos Então o nome do projeto no mundo inteiro é Passos de Justiça Desculpa, tráfico de órgãos A CIDADE NO BRASIL